O negro se abaixou Abençoou o pobre branco E foi pro terreiro na palma da mão e cantou Salve o negro na cor Salve o negro na cor, xalá Que a gente quer casa pra morar Salve o negro na cor Salve o negro na cor, xalá Que a gente quer casa pra morar O senhorio parou pra pensar e se envergonhou Da maneira indiscreta do que sua cabeça pensou Pois bem antes de tudo está aqui nem existia o senhor Mas meu povo foi para o terreiro na palma da mão e cantou Salve o negro na cor Salve o negro na cor, xalá E a gente tem filhos pra criar Salve o negro na cor, salve o negro na cor, xalá E a gente tem filhos pra criar Hoje em dia o corria de branco tem muito valor Pois se sente na pele aquela nossa velha dor Pois trabalha e dá o fruto que tanto buscou É como essa batalha pra arranjar dinheiro por seu pardor Salve o negro na cor, salve o negro na cor, xalá E a gente tem gente pra salvar Salve o negro na cor, salve o negro na cor, xalá E a gente tem gente pra salvar Senhorio pediu no negro se abaixar Mas o negro foi negro e não se abaixou Abençoou o pobre branco E foi pro terreiro na palma da mão e cantou Salve o negro na gol Salve o negro na coxa lá Que a gente tem gente pra salvar Salve o negro na gol Salve o negro na coxa lá Que a gente tem filhos pra criar Vida de negro é difícil 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri